Música Os deputados que integram a comissão de legislação participativa debateram sobre a criação de um banco de ideias na Assembleia Legislativa. A exemplo do que acontece em outras assembleias, na Câmara Federal e no Senado, o objetivo é que o parlamento catarinense receba propostas da população por meio digital. O requerimento foi aprovado pelo colegiado. A Assembleia já tem vários mecanismos, o nosso setor de imprensa, de TI, é muito bom, de redes sociais, de plataformas digitais, é muito bom. E nós acrescentamos então esse banco de ideias para que o cidadão possa também trazer à Assembleia as suas ideias, ideias de projetos, de proposições, as suas ideias de melhorias no Estado. E muitas vezes, fruto das bases, nós conseguimos colher bons resultados. Música